MÚSICA 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 Mais uma aí, Piratinha. Os tentadores nos pegando aí, coisa linda. Mais uma. Rapaziada a milhão. Vamos ganhar hoje, se Deus quiser. Sábado tem São Paulo. Só jogo bonito, Piratinha. É assim que eu gosto, o bicho pegando. E aí, Piratão? É nóis que tá, mano. O bagulho é louco. Estamos juntos. Vamos ganhar mais essa batalha hoje. Vamos ser campeão disso aí. MÚSICA 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 Libertadores aí. É isso aí. Muita dificuldade. Mas a equipe tá de parabéns. Lutamos. Batalhamos o tempo todo. Fizemos um gol. E agora vamos descansar aí porque Sábado tem um clássico contra São Paulo. Boa sorte aí. Valeu a torcida por comparecer na Vila nos ajudar e nos apoiar. Tamo junto. MÚSICA